Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Mas hoje eu trouxe 10 dicas que podem transformar o seu corpo. Na verdade são hábitos que eu coloquei na minha vida e eu vim aqui compartilhar com vocês porque fazem toda a diferença. Antes de começar a falar das dicas, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, ative as notificações pra você não ficar de fora dos assuntos aqui no canal e compartilhe esse vídeo aí com as amigas que gostam de cuidar do corpo. E bora lá conferir! Bom gente, a primeira dica que eu vi muita diferença é a massagem modeladora. A massagem modeladora você pode fazer em casa, tem vários vídeos na internet ensinando como fazer, inclusive vídeo de esteticistas e eu aprendi a fazer, gente. Você pode fazer ali antes de tomar seu banho, pode fazer até duas vezes na semana, mas eu fiz uma vez por semana. Fiz duas e já notei uma grande diferença. Ela reduz medidas e também, eu vi redução aqui nos culotes, afinou a minha cintura, vi uma grande diferença também na redução de celulite. Então gente, é uma coisa que se você colocar como um hábito na sua vida, você vai ver grande diferença ao longo do tempo. Claro que quando você parar de fazer, você pode perder os resultados, né? Então é uma coisa que você tem que ter como hábito, mas que transforma seu corpo. Reduz muitas medidas. Na primeira sessão eu já perdi 3 centímetros de cintura. Claro que você não emagrece, né? Mas ela modela o seu corpo. Então é legal você ter como hábito. Se você quiser, pode fazer na clínica de estética. Se você quiser, você pode fazer em casa, que também dá um resultado incrível. A próxima dica, gente, é você usar um sutiã confortável. Não usa aqueles sutiãs que apertam o seio, que deixa uma parte do seio aqui pra fora. Sutiã pequeno demais, com alça fina demais. Eles acabam deformando essa parte do seu corpo. Então usa um sutiã que pegue toda essa parte, toda essa região aqui, ó. Usa um sutiã também que tem uma boa sustentação aqui do lado, com aquelas barbataninhas, sabe? Outra coisa, aquela alça fininha aqui, ó, de sutiã, pra quem tem o seio muito grande, não funciona, não dá certo, porque ela vai afundando aqui, ó. Ela vai ficando aquela valetinha aqui, de tanto você usar sutiã muito, muito apertado. Também não pode ser sutiã muito apertado, porque marca todo o seu corpo e vai meio que deformando, gente, o seu corpo. Então usa uma alça mais larga se você tem o seio grande. Não use muito apertado se você tem o seio pequeno e usa sutiã mais fininho, como o meu aqui, ó. Não usa ele apertado, tem gente que gosta de apertar pro peito, ficar lá em cima, assim, sabe? E acaba deformando o seu corpo, machucando o seu peito e não tem necessidade disso, tá bom? Outra coisa, gente, que ajudou a modelar o meu corpo foi usar calça cos alto. Lembra daquela febre que tinha com a calça cos baixo? Gente, todo mundo ficava com os culotes todo pra fora. E isso acabava marcando o corpo. A gente acabava ficando com o corpo naquele desenho. Porque o culote fica pra fora, até quando eu uso uma calça, que eu tenho uma calça bem larguinha, que ela é de usar lá embaixo, uma calça jeans, eu fico com essa parte aqui de baixo toda marcada. Parece até que eu tenho mais culote do que eu tenho, porque fica, tipo, saltado mesmo. Então, procure usar uma calça cos alto, que chegue até aqui, ó, que ela vai modelar a sua cintura, vai afinar a sua cintura. E com o tempo, se você tem culote, eles vão ficar mais harmônicos, sabe? Não vai ficar aquela coisa desenhada, assim, que de longe já dá pra ver que você tem culote. Ele vai meio que se espalhando aqui, sabe? Quando você usa calça cos alto. Além da calça modelar a sua cintura, você ficar com a cinturinha bem fininha. Então, uma dica muito legal, aproveita a moda aí da calça cos alto e se joga, aproveita bastante essa moda. Até na academia, gente, ó, tô com uma calça de academia aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Olha, ela pega bem aqui em cima mesmo, ó. Até pra academia, eu uso calça cos alto, que eu me sinto mais confortável e vai modelando a minha cintura. Outra coisa que faz toda a diferença no nosso corpo é a calcinha, gente. A calcinha com aquela tirinha aqui do lado faz uma valetinha, literalmente, faz uma valeta aqui, assim. Você fica com essa parte aqui, ó, do quadril bem marcada. Principalmente se ela for muito apertada. Então, o ideal é você usar uma calcinha larga. Pode ser cavadinha atrás, se você gosta de calcinha fio dental. Ela tem calcinhas agora bem cavadinhas atrás e aqui na lateral elas são larguinhas. Que elas não vão deixar aquela marca feia, sabe? Elas vão modelando o seu corpo. Então, no dia a dia, usa essas calcinhas mais larguinhas aqui do lado, porque aquelas fininhas marcam demais. Pode perceber, só de olhar pro corpo de uma pessoa quando ela tá com o vestido colado, você já percebe aquela valetinha ali, que é porque ela usa calcinha muito apertada e calcinha fininha na lateral. Então, a pessoa já entrega o tipo de calcinha que ela usa, entendeu? E outra coisa também que me ajudou muito, que eu uso bastante, é calcinha pós-parto pra dormir. Se você tem uma festa também, elas são legais. Se você quer usar um vestido. Tem umas calcinhas também que elas são só daquele tecido da meia calça, sabe? Que elas pegam até aqui em cima, elas são cosaltas. Calcinha pós-parto também, elas são cosaltos e elas comprimem a barriga. Então, é legal também pra você dormir, porque elas não marcam o corpo, deixam o seu corpo desenhado ali. É uma dica muito legal também, que eu uso bastante. E uma dica que eu comecei a usar no meu pós-parto, depois que a Maju nasceu, eu usei a cinta modeladora e até hoje eu uso. A Maju já tem um ano, mas eu continuo usando, porque eu sinto que ela modela demais o meu corpo. Quando eu uso a semana inteira, no final de semana eu já vejo que minha cintura tá mais fininha, tá mais definida. Meus culotes tão bem achatadinhos, sabe? Então, ela modela muito, gente, a cintura. No pós-parto a gente usa, né, pra modelar até a barriga voltar ao normal e tudo. Mas se você puder continuar usando aí, que afina a cintura. Ela não emagrece você, tá? Ela modela a sua cintura, deixa você com essa curvaturinha aqui, bem feitinha. Então é legal você usar sempre que você puder. Usa aí pelo menos 4 a 6 horas por dia. Não vá malhar com a cinta, tá? Porque não é recomendado. Mas usa aí durante o dia. Não durma também com ela, que não é recomendado. Mas usa aí durante o dia de 4 a 6 horas, até 8 horas. Que você vai ver a diferença no seu corpo. Outra coisa que faz diferença é você fazer exercício todos os dias. Inclusive nos finais de semana, se você puder, faça uma caminhada, uma corridinha. Porque vai fazer a total diferença no seu corpo ao longo do tempo. O exercício físico, ele não dá resultado, tipo, imediato. É uma coisa que você tem que ir construindo aos poucos. Então é uma coisa que você tem que ter regularidade. Fazer exercícios físicos sempre, pelo menos 3 vezes na semana. É muito importante pra manter o seu corpo saudável, pra você ter mais disposição, pra reduzir o nível de estresse. Gente, o exercício físico, ele muda o seu corpo. Você fica com o corpo mais tonificado, você fica com mais disposição, você fica com mais postura. Então não deixe de praticar exercício físico, que faz muita diferença no seu corpo. Outra coisa que pode transformar o seu corpo, mas transformar mesmo, é você cortar gordura, cortar farinha e o açúcar. Eu não consigo cortar totalmente o açúcar, não vou mentir pra vocês, mas eu reduzi muito o açúcar. Eu só tomo no café da manhã um pouquinho. Quando eu tomo café preto, coloco um pouquinho de açúcar, que eu não consigo tomar café preto puro. Não desce, entendeu? Então eu não gosto de sofrer na minha dieta também, né? E eu acabo comendo um pouquinho de açúcar. Mas durante o dia, assim, doces, sobremesas, eu tirei. É só em festa, quando eu tenho alguma coisa, assim, que eu acabo comendo, não fico também passando vontade. Mas se você reduzir, gente, o nível de açúcar no sangue, se você reduzir farinha, parar de comer pizza todo dia, de comer hambúrguer e você também tirar as gorduras da tua alimentação, você vai ver a diferença no seu corpo, na sua saúde, na sua disposição. Vai reduzir sua celulite. A sua barriga não vai mais ficar inchada, porque o trigo, ele deixa a gente com aquela barriga inchada, sabe? Aquela barriga estufada, aquele estômago alto, sabe? Então reduz isso na sua alimentação, que você vai ver a diferença no seu corpo. Fazer esfoliação também é a cada 15 dias no seu rosto e no seu corpo. Não fazer só no rosto, né? Porque a gente também fica com pele acumulada e a gente vai ficando com a pele feia. Você pode ver quando você vai pra praia tomar um bronzeado, se você tá com a pele sem esfoliar, teu bronzeado não fica bonito. Então é legal você fazer esfoliação no corpo inteiro e no rosto, pra remover células mortas, pra renovar a sua pele, pra ela ficar mais bonita, mais viciosa. Eu tenho como hábito também fazer esfoliação no rosto e depois hidratar bem a minha pele, que eu acho que isso também faz diferença pra minha pele ficar saudável, ficar lisinha e sem linhas de expressão. Agora uma coisa que pode te envelhecer com o passar dos anos é você dormir pouco, você não dormir bem. Quem tem bebê pequeno como eu, não tem muito o que fazer, né? Você acorda várias vezes durante a noite e não tem muito o que fazer. Mas se você puder, se você não tiver filho que acorda de madrugada, tente dormir aí. Cada um tem um horário certo pra dormir, né? Que faz bem pra você. Eu preciso dormir 8 horas por dia pra eu ficar bem, pra eu ficar, sabe? Super bem. Você pode perceber que quando você dorme pouco, eu vejo muito isso na minha pele no dia seguinte. Eu fico com os olhos bem vermelhos, eu fico muito cansada quando eu não durmo bem, eu não fico com humor muito legal, eu também fico com as minhas marcas de expressão bem marcadas e eu fico com a minha olheira bem funda. Então eu já vejo na minha pele o reflexo de que eu não dormi bem. Imagina isso todos os dias com o passar dos anos, como que não vai ficando, né? Então a falta de sono, gente, envelhece a gente muito mais rápido, acaba com a nossa saúde, a gente acaba tendo problemas de saúde mais tarde por conta disso. Então tem pra dormir um pouco mais cedo, se você puder. Se você acorda cedinho, vai pra cama mais cedo, porque o sono é fundamental pra gente ficar sempre bonita. Agora uma coisa que muita gente não dá bola, nem presta atenção, mas que pode transformar o seu corpo é a postura. Quando eu tive a Maju, eu fiquei com a postura totalmente errada. Eu sempre fui uma pessoa que tive a postura bem retinha. Até as pessoas perguntavam se eu já tinha feito balé. Eu falei, não, nunca fiz balé. Eu ando assim mesmo, eu tinha uma postura boa, sabe? Mas por conta da bebê, a gente acaba acostumando a andar com ela assim, sabe? A gente acaba ficando curvado. O que que acontece? Você já sente em alguns meses o reflexo disso. Muita dor nas costas, até hoje eu tenho dor nas costas quando eu seguro ela há muito tempo. Eu fiquei com o quadril aqui, com o culote bem maior do que o outro, porque eu carrego ela desse lado. Então quando você carrega a criança desse lado, você acumula mais gordura aqui, pra você ter ideia como a postura faz diferença no seu corpo. Então, gente, pra você não ter dor nas costas, pra você não acumular gordura também, porque quando você fica com a postura assim, ó, você acumula aquela pochete aqui na barriga. Então estica a sua barriga, contrai o abdômen, levanta os ombros e ande sempre assim, ó. Quando você esquecer, tipo, eu tô assim, tô naquele momento ainda de me habituar a voltar até a postura que eu tinha antes. Porque eu percebi que minha barriga mudou demais, de tanto eu andar assim, sabe? Então, ó, quando você lembrar, já ergue os ombros na hora, fica se policiando que você já vai conseguir arrumar a sua postura. Pra andar também, sempre com o abdômen contraído, não precisa chupar o abdômen, mas contrai ele de leve, que você vai ver a diferença no seu abdômen, na sua barriga. Quando você estiver sentada, pra você trabalhar, tenha postura, porque com o passar dos anos, você sempre com a postura errada, você acaba contraindo várias doenças, dores de coluna, aquela hernia de disco também pode acontecer nas suas costas, se você não tiver uma postura correta. Então essa é uma dica que pode transformar o seu corpo e a sua saúde, tá? Não é só por estética. Outra coisa também, quando você vai comer, gente, postura pra comer também. Contrai o seu abdômen, porque assim, quando você come largada, assim, relaxada, você come muito mais, você acumula aquela pochete aqui, e você também fica com o estômago saltado. Você já viu aquelas pessoas que tem aquele estômago saltado? Porque elas comem, assim, relaxada. Claro que tem a genética também, né? Tem algumas pessoas que tem isso por causa de genética. Mas só a postura já vai reduzir bastante, você contraindo o seu abdômen na hora de você comer. Assim você come menos, você come numa quantidade que vai te saciar, e você não vai ficar com aquele estômago saltado, entendeu? Então essas foram as dicas que eu coloquei na minha vida, que me ajudaram demais a transformar o meu corpo, que me deixaram com mais postura, me deixaram com a barriga mais bonita, com gorduras aqui menos evidentes. Espero muito que essas dicas ajudem vocês. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho